Olha, estou aqui na BR-74, quilômetro 9, estrada que dá acesso à União dos Palmares, São Zé da Laje e Bateguara. Essa é a conhecida estrada Curva da Melancia, onde acontece muitos acidentes. Inclusive, esta semana, já foram dois acidentes neste local aqui, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você. É a curva aqui, muito perigosa. Para quem não conhece essa BR, se depara com muita surpresa aqui. E, inclusive, está ali o empresário Zé Alfredo, Zé Atrator, o vice-prefeito do município de União dos Palmares. Vamos conversar com ele aqui. A gente veio fazer essa reportagem e encontrou o Zé Alfredo por aqui. Zé Alfredo, foi que houve, Zé Alfredo? Alguma coisa com um dos seus veículos? Olá, Tenório. Mais uma tragédia anunciada aqui no trecho do quilômetro 9. A famosa rua Curva da Melancia. A gente que tem uma empresa de locação de máquinas, a gente é muito solicitado para vir aqui prestar socorro. As empresas para retirarem os seus veículos, que são acometidos em acidentes aqui. É lamentável. E aproveitar esse momento e fazer um desabafo. Eu sei que o canal de vocês é muito visto pelo Brasil afora. E falar para o Denito que eles venham resolver esse problema aqui na Curva da Melancia, no quilômetro 9, na BR-104. Uma vez que aqui já matou muitos pais de família, já matou muitos inocentes, muitos acidentes acontecem aqui praticamente toda semana. E domingo teve um acidente de uma carreta carregada de ferros. E ontem à noite o pessoal da empresa e nós ainda fazendo a remoção da carga, um outro caminhão desgovernado aqui perdeu o controle e terminou montando, caindo em cima do outro caminhão, quase que matando nossos funcionários. Então, é lamentável fazer esse apelo aqui às autoridades que tomem providências através do Denito e de corrigir esse erro de engenharia na Curva da Melancia. É lamentável. Muito triste. A gente que praticamente toda semana, a cada 15 dias, a gente é convocado pela Polícia Rodoviária Federal, ou até mesmo pelas empresas, pelos proprietários particulares de veículos que são acidentados aqui nesse trecho da BR-104. Pois é, a gente vê aqui que essa semana foram dois, domingo e ontem, né, de vários que já aconteceram aqui nesta mesma curva. Nesta mesma curva aqui que é a conhecida Curva da Melancia. É a curva da morte, né, a curva dos acidentes, porque aconteceram aqui já vários, vários. Como vocês podem ver aqui, situação, né, o carro, quando ficou parado lá o caminhão, né, as pessoas ainda tentaram saquear, mas não conseguiram. Então, tem ali um caminhão, como vocês podem ver, e já tem outro logo embaixo, né, o de domingo ainda, que não foi retirado. Então, está aqui a empresa do Zé Trator, a gente encontrou com o Zé Alfredo aqui agora, que veio para fazer a remoção dos veículos, do que resta dos veículos, né, Zé? É lamentável, a gente fica pensando nas famílias daqueles trabalhadores da estrada, trabalhadores, das pessoas inocentes que são acometidas aqui nesses acidentes aqui, na curva da morte, como você bem falou. Na verdade, a gente conhece também esses trechos como Curva da Melancia e Curva da Morte, aqui na famosa, na BR-104. Então, pedi um apelo mais uma vez às autoridades, ao governo federal, ao DENIT, que melhorem aqui, que façam um projeto para que consiga melhorar essa engenharia da curva para diminuir e acabar de uma vez por todas com a morte desses inocentes. Como vocês podem ver, vamos acompanhar aqui, ó, a sinalização é muito pouca, muito pouca sinalização aqui, quase nada. Para quem vem à noite e não conhece a estrada, não conhece a BR-104, né, passa despercebido. Foi o que pode ter acontecido com esses motoristas que não conhecem aqui a BR. Então, vocês podem ver, a sinalização é muito pouca e não tem aquela proteção aqui, ó, né, já foi destruída devido a alguns acidentes, então não recolocaram, né, aquela proteção. A gente vê aqui, ó, deixa eu pedir até aqui para o cenegrafe de bora, até aqui, ó, o que resta, né, ó, esse é o que resta da proteção que tinha por aqui, mas devido a esses acidentes, não recolocaram, né, Zé Alfredo? Possivelmente, né? Porque a gente vê muitas, muitas partes de parafuso, algumas partes aqui daquela proteção que eles colocam aqui na vira das BRs, mas infelizmente não foi recolocada, né? E, Tenório, o que chama a atenção é que há poucos anos a BR-104, nesse trecho aqui, saindo da divisa de Pernambuco até a cidade de Messias, ela sofreu uma reforma e, na verdade, faltou modificar esse trecho aqui, essa curva da morte, essa curva da melancia, com obra de engenharia. Então seria importante demais as autoridades, volta a falar novamente, tomarem as providências, fazer uma obra de engenharia melhor para que acabe de uma vez por todas com esses acidentes aqui na curva da melancia, no quilômetro 9 da BR-104, conhecida pela curva da morte. Eu vejo aqui também, deixa eu chegar mais aqui para o próximo, tem aqui mais uma parte aqui que possivelmente seja de um dos veículos, né? A gente vê aqui, ó, vejo aqui, deixa eu ver se o Ozeal dá para gravar aqui, Ozeal. Isso aqui possivelmente seja de uma parte de um dos veículos, né, que estão lá embaixo, nesse momento ali, aqui na conhecida curva da melancia, na BR-104, no quilômetro 9. Com imagens de Ozeal Nascimento, Alexandre Tenório, para o 12 em ponto.